Hoje falando sobre solidão. Pondé, os homens têm mais dificuldade de viver sozinhos do que as mulheres. Você sempre lembra disso e nem é preciso porque é só a gente olhar para o lado, para os nossos parentes, amigos, que a gente constata isso facilmente. Mas o fato de os homens terem mais dificuldade de viver sozinhos do que as mulheres significa também que eles são mais vulneráveis à solidão, que eles sentem mais a solidão do que as mulheres ou não necessariamente? Eu acho que significa que os homens acabam sendo mais dependentes das mulheres do que o contrário. No sentido de que, por exemplo, é muito comum que quando o homem resolve se separar da mulher, ele já tem outra mulher. Aliás, é só quando ele se separa, quando tem outra mulher. Então, isso, quando tem outra mulher. Quer dizer, ele vai tocando um relacionamento até que apareça uma outra mulher, normalmente mais jovem, com quem ele vai ficar. E enquanto isso não aparece, ele vai tocando. Por isso que situações muito dramáticas para homens são situações em que, quando ele não espera, a mulher resolve se separar. Porque as mulheres que normalmente... Talvez isso mude com a emancipação feminina, com a história, sei lá. Daqui a 500 anos, seja diferente, mas... Normalmente, as mulheres têm um vocabulário subjetivo maior. As mulheres se observam mais, falam mais sobre o que elas sentem. Você tem todo um mercado de conteúdo voltado para isso. Todo um mercado de conteúdo. Inclusive, grande parte das redes sociais é ocupada, inclusive, por mulheres. Porque falam e conversam. Mesmo no telefone, pode passar a hora falando uma com a outra. E normalmente se interessa por coisas. Os homens, normalmente, têm interesses mais focados. Então, é o trabalho, é a sobrevivência. Mulher, certo? Imagino que com os gays seja a mesma coisa. E, às vezes, é um hábito ou outro. Jogar bola, quem gosta, sei lá. Alguma coisa assim. Enquanto que a mulher tem, me parece, uma rede mais rica de interesses. Então, você quer dizer que, sendo mais sozinhos, os homens tendem a sentir mais solidão. Tenderiam a sentir mais solidão. Quando estão sozinhos. Quando estão sozinhos. No sentido que moram sozinhos. Quer dizer, uma mulher que mora sozinha, inclusive, muitas vezes, mantém o relacionamento com os filhos. Inclusive, é interessante porque você sempre teve mais morador de rua, homem, do que mulher. Sempre. Porque os homens sempre foram mais passíveis de se desgarrar. Porque as mulheres sempre tenderam a manter relação com os filhos, com a família. E, muitas vezes, com a própria família dela de origem, com irmã.